E aí galera, hoje eu vou ensinar aqui para vocês aqui como pegar praticamente, né, todas, não todas, só que várias magias É, a maioria do que o Faringar tem, aquele cara lá do Regan Richa, onde você compra as magias, beleza? Eles estão ali nesse belo que vai estar aqui no Palácio de Solitude, já mostra a localização, vai estar várias magias E ainda estou aqui no Skyrim, né, tem Elder, não sei, aqui ó, tem Elder Scrolls V, né, que é o Skyrim, que o 4 ele é no Oblivion Mas agora aqui, botando aqui, se inscreve aí, por causa que futuramente eu vou postarar um vídeo aí como ter ouro infinito, beleza? Então se você não quer perder esse vídeo aí, se inscreve aí no canal Mas agora, você tem que vir aqui, ó, cadê? Ó, em Solitude, andar um pouquinho para cá e vir aqui no Palácio Azul Está perto aqui de Martel e de Dawnstar Mas se você não quiser andar, é só você vir aqui, ó, no Stablos de Winter Room e pegar uma carona aqui com um cocheiro, não sei Vim pra cá, beleza? Depois você vai entrar pra cá No Palácio, vai entrar Entra aí Então Quando você entrar aqui na entrada aqui, ou você vai vir aqui pra cá Vai seguir retão Beleza? Se não levanta Seguindo retão, você vai precisar de um prato Então você pode dar uma pegada aqui, né, segurar, tá? Ou você pode vir também aqui, ó, cadê? Se não me dando aqui, também tem um prato, ó Cadê? Não Aqui, ó Aqui também tem um prato, beleza? Então se você quiser pegar daí, beleza Não roubar Só segurar, beleza? E se vocês estiverem escutando aí um som de jogo aí, foi mal, beleza? Aqui no caso, já está aqui o pratinho aqui que eu peguei Antes Pra gente fazer esse bug aqui, beleza? Só que eu vou usar agora aqui o meu próprio É, meu próprio É, meu próprio Ah Prato, beleza? Então bora que tem aqui o meu pratinho que tem aqui Porque eu já tenho já um pratinho, então não vai correr o risco De eu acabar roubando esse prato Os guarda correr atrás de mim E querer me matar Ou querer me prender Então aqui no caso, eu tenho aqui o meu prato Não tem o meu prato Não tem o meu prato Então como eu não tenho o meu prato, então Vou ter que usar esse pratinho aqui mesmo Então aqui, ó Segura Cuidado, eu vou senão Pegar, roubar sem querer, beleza? Então você vai vir aqui nessa parede aqui, beleza? Virar o seu pratinho aqui assim Eita Virar ele assim Tenta ver aí E o meu irmão tá aqui dando aqui risadas E depois que você fizer isso Acelera aqui contra a parede Usando estamina Pra você que não sabe No Xbox 360 Então você usa o LB Não O LB Beleza? Então Acelera Vai Então você vai conseguir Beleza? Aí Entrou Beleza Pode vir aqui Não tenha medo Que você não vai cair Vai aparecer essa Esse chico aqui na sua Na sua frente aqui, beleza? Então Você pode vir aqui agora Acelerar A camada de sua mão O negócio aqui, beleza? Ah E tomar cuidado pra você não fazer isso Que eu fiz agora Mas quando eu já Quando eu já estiver Voltado lá Naquele lado de volta Eu volto aí com vocês Então galera Quando você entrar aqui Você vai vir aqui até quase No finalzinho aqui Vai virar de costa Pra cá Eu vou dar um pulinho Pra tentar pegar aquele balozinho ali Que tá os livros, beleza? Então Eu vou tentar E se eu não conseguir Quando eu tiver conseguido Eu volto com vocês, beleza? Bora lá Tudo bem assim De ladinho assim Pra você conseguir Oh Cabe Não peguei Depois de muitas tentativas Eu consegui pegar esse baú E eu percebi Que eu tava fazendo errado Para você pegar Você tem que ir Pular bem na pontinha Daquele ferro E daí sim Você consegue pegar E você vai clicar no botão O A ou o X Várias vezes Porque aí quando você Passar pelo baú Você vai conseguir pegar E como eu falei Aqui para vocês Tem vários livros aqui É de Calma aí De Construção É Ilusão Destruição E tal E até Restauração Aqui Ó Várias magias Como vocês podem estar Vendo aí Até que de alteração Também tem Ó Várias magias Pedra da arma comum E até acho que aqui ó Túnica de alteração De perito Ou seja Que a magia Reginera 100% Mais rápido Se você usar isso daqui Mas eu acho que isso daqui É de acordo com o Soul Level Quando você leva para o mais alto Melhor você usar os itens Desse baú aí Beleza Então Não sei o que vale a pena Você vir aqui Ó Até para você sair desse bug Aqui É só você Clicar no B Ou no Bolinha Sai Beleza Vou aqui Para o comecinho Aqui ó De onde você veio Beleza Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreve no meu canal aí E Se inscreve aí mesmo Porque eu acho que Futuramente eu vou postar Um vídeo de como ter Dinheiro Infinito Ouro Infinito No Skyrim Então é isso Falou